Se você está acostumado a usar garrafinhas d'água, saiba que elas podem ter 313 mil colônias de bactérias por centímetro quadrado e cerca de 60% podem causar diversos tipos de infecções. É isso mesmo, a limpeza das garrafinhas deve ser feita com detergente comum e de forma frequente. Outra dica é checar a procedência da água e deixá-la longe do sol. Agora sim, você pode matar sua sede sem peso na consciência.